Música 3... 2... 1... 點來給我 好了 接下來呢 有班下星 某中斤 你們在看這隊來 O que é isso? 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 E aí E aí O que é que é isso? Ação! Há você terá um sininho Dê Lula de Rá A conditioned sworença Espróximo Isso vai ser seguido A Letra pela Quando Eu tenho A Eu dou a A Eu estou Por que o que o que os seus amigos Eu acho que nós cidadãos e meus dedos já agora, literalmente só. Um dos corrente ou um dos corrente, não é um dos corrente. Riqueira, juntos. Um dos corrente e compromisso. Um dedo e para o corpo para nós é um mano importante. Um dado, um dos corrente, um dos corrente. Um dos corrente. Um me Everton já está falando! Um dos corrente para nós. Um adoro. A CIDADE NO BRASIL 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 no A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL relax relax Hold ya Ihá cooler emooro Suíلا ekan oi'me deles Vai fazer tudo O que os teus têm aqui é o que os teus têm? 500k! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É o esco. Vai de um ano de 3 anos Alho eu adoro uma dada com quebrou um manta. Seu gente de amor e caixa é o problema, Omito a dizer que o jogo Löso não temos propriamente A própria igreja não teminden O que as igrejas teus. Nos corretoresACL Rutte A primeira vez do governo As pervaso, bandas a partir As pessoas à Kelly Pie A jogos da bota Drás enfants de Dietma Locco Os Bonzo Locco Não preparei o seu like Lá-ruz, vamos ficar pensando Lá-lá-la zwei aí Lá-lá... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?